Ó, eu só queria pedir a essa comissão que ela pensa no processo dessa coisa de vacação. Não, isso, isso, ó pessoal, não precisa ouvir mais isso, os candidatos já escreveram tudo. Não, mas... Pessoal, tem alguma coisa, só vou abrir a palavra em nome da senhora, vou abrir a palavra assim, ó. Tem alguma coisa a mais que os candidatos não prestaram atenção e não citaram aqui? A mais, pode falar. Primeiro que nenhum candidato mostrou nenhum plano. Não, mas isso é da campanha deles, da irregularidade. Da irregularidade, entendeu? Das irregularidades, o senhor tem alguma coisa a mais do que eles já citaram? Não, sobre a campanha deles não podemos, eles já até saíram. Não, eu digo irregularidade Tem Irregularidade A mais O senhor pode repetir o resultado? Pode falar Irregularidade a mais do que os candidatos apontaram Aqui tem A falta de democracia Já que eu não posso falar o que eu queria falar Eu só vou dizer que a mais Vocês não tiveram coragem de colocar Que o candidato da chapa 2 Pegou várias chapas e entregou para uma pessoa Está aqui, está aqui, está aqui A senhora não prestou atenção A senhora não prestou atenção A senhora não prestou atenção Eu li isso É o seguinte Vocês não dão o direito de voz Não, não, não Está escrito aqui Está escrito aqui Essa comissão Era que essa comissão Que mete o conselho De ter respeito Pelos pleitos de quem está aqui Quem está aqui Vem com a sensibilidade De querer um conselho de fato Ok Ok Ok, não Mas, minha senhora É que a sua observação Só um pouquinho A sua observação Senhora Senhora, só um pouquinho É que a sua observação Está aqui Tem algo diferente Está aqui Só um pouquinho Muito bom Como que a gente vai convencer Essas pessoas Que o conselho é sério Que a comissão é séria Ok 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 Está aqui Os questionamentos Os questionamentos Que eu estou convencido Estão todos aqui O representante da chapa De vocês Não, não Não é isso Nós não tivemos O representante Pessoal O representante da chapa A três Dos senhores Ele anotou Ele anotou Todas as questões aqui Tá bom Muito obrigado Tá bom Um abraço Tchau, tchau